A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VLADIMAU Ahamu, babu! Padi mandi kai anna'am petti e pedra mana sussunna meiru. Ilha! Vyaparan lho, nê namu kunna vallu nannu moosan chees ya aru. Udnna danta ammu kunne kanna pittu tho ee uru cee lera anu. Appo sappo chees vun netti kushtu anu. Ásalui paristhethe ammahai kittil ee kôrta anu, vere urupam pichu chadishtu anu. Ahamu, dhioo kena ammire iinkka koupam tugga lehe du, yevom. Eee gundepo tippe eppi nc. Eee aaspa tripal chesha du. Bada pade kanddi babu garu, Padi mandi kai niedanit chet chettu, Pariisthu thulavallu mooday na, Malli chigurincha kata appadu. Eee brathiku Malli chigurishtu anu annu aasya lehe du. Naa kakko kori ka lehe du. Kaka pote, naa kundna dhigul allu, naa biddha guurincha ee naya. Dhano kai ntti dhani cheikunnda kandnum moozte, Pai lokun lho unna wala amma gudha nannu mannyincha dhaya. Naa banga aru taliyenu a kaiyya chetrullo pittu. Aathar vath nenevai pohi na. Chorendi, patient, disturb chekanddi. Digest valendi. Babu garu, meeku tappakkoonnda naimau tundi. Ammai guurincha meireen tiguru padakanddi. Nenu malli kalishtu anu. Vosthani babu garu, vosthani. Yenitra chalapayinu chepedhi, Aak shankarambabu parishtethe antha dhenang aavundha? Aavun nannan, Dhanakannu laga naluriki dhanadharmaa lucheshi. Aandari kastrasukharu chuse ayinni, ee-rojus shuorttaani kakomokokho aukkho voila lieru. Bapau anandigulanta onna okkhoatru guriinchse. Chankarambabu khoatru unza? Aavun nannan kaalajyilu coauthu anudhimta, Aavun nannan kaalajilu chauhteten aapilu khoat gandunnaru. Purey a kuhtambo boom hmanchedi, aam soom ano vahincha boom anchati. Aai nene ku yenntova upa karan chesu anu pjeddamanishishish. A filha, eu vou fazer isso para fazer isso. Você vai me dar um pedido para fazer isso aí. Nanna... Nanna... Amãe, você está fazendo isso? Não, Nanna, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso no hospital. Eu estou fazendo isso em dia. Você está fazendo isso? Não, não é? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Não dá certo, não dá para o bruxo... Quando o bruxo... Eu sou teu cara... Na sua morte, agora nasceu-mask. Você entra no meu corpo? Entra aí... Você não quer dizer que é? Você esteja aqui... Isso vai depois de ver. Que se mova. Por favor. Dei sempre ver a borrota. E agora, você vê? Você parece que se l haga. Não, 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 não.